O trabalho do Duprá sempre me inspirou desde adolescente, desde que eu conheci os Mutantes. E eu gosto muito do que ele faz. A cara da nossa música, daquilo que se chama música popular brasileira, daquilo que se fez dos anos 60 para cá em termos de música popular no Brasil, foi carimbada pelo Rogério Duprá. Obrigado.